MÚSICA Cruzamento lá pra dentro da grande área de perna direita, Cassiano! GOOOOOOOL do Flamengo! Deixando tudo igual, Cassiano! Vai chegando com o Xavier, olha o cruzamento! GOOOOOOOL! Levantamento direto, bateu roupa o goleiro! GOOOOOOOL do Goiás! De novo ele! Com a 17 saíram o Guilherme e o Pablo e vem o Goiás, olha o chute, o Cassiano é festa! GOOOOOOOL! Abertura na direita com Igor Jesus, é o Mina, é o Mina que tá lá! Olha o cruzamento na área e o chute Cassiano é festa! GOOOOOOOL! Abertura no corpo, protegeu! Boixas pro Goiás, lançamento pro Zoio! Pelo alto, entrou na área, Zoio! Com a cabeça, cara a cara com o goleiro, bateu e perdeu! Foi relacionado aí pela primeira vez pra um duelo da equipe profissional! E aqui o Mengão tenta ela com o Cassiano, pediu a falta, o Aptro parou e marcou! Mais uma vez, Samuel, cruzamento pro Cassiano, olha o chute! Defendeu o Sávio! Tuca de cabeça aí, Igor Jesus! Agora Cassiano protege, abre a jogada pelo setor direito pra Lucas! Figueira, desvio do Cassiano, corre atrás da bola o Gustavo e chegou o primeiro! Lançamento, bola pro Cassiano, já empurrou, colocou de lado, vem o Xavier! Do Cainan que tá com a gente, é a família Nantes, a Claudineia já mandou o recado por aqui! E vem o Goiás, Gustavinho escorreu! Mandando a bola pra longe! Faz a jogada ali contra dois jogadores o Cassiano e recebe a falta! Olha a tentativa, bola dividida! Chegou bem ali o Verdão apertando a saída de bola! Chegou o caça pelo Cassiano! Poucas chances no jogo! Aí Cassiano tem número 9, acento, travando de rubro negro, recém-chegado! Campeonato Carioca, sub-20! E tenta o ataque! Na esquerda Cassiano, ele aí na tela! Pedrinho pra cobrança, levantou pra área, tem toque de cabeça! Segura o Gustavo! Davi! Chega ali o Cassiano ajudando na marcação! Tentando de angulação, é a marcação do Goiás, aperta com o Cassiano! A bola não tá chegando! O Goiás só tinha o Cassiano basicamente, além do Reginaldo que tentava sair em velocidade! De cabeça o Cassiano, bola curtinha do Samuel, Cassiano mais uma vez! Tentou o chute, travado por baixo por ali o Zói! Em tentativa novamente pelo lado direito o Goiás! Sai jogando no campo de defesa! É por isso que você vinha cantando na árvore! É por isso que você vinha cantando na árvore! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL